Tudo isso que a gente está vendo aqui, na realidade, são momentos congelados no tempo, né? E, para mim, é realmente algo mágico. Meu nome é Daniel Pinho, eu sou artista visual e eu comecei indo estudar, na realidade. Eu fui para a Itália, fui fazer um mestrado na Belas Artes de Bolonha e fiquei dois anos e meio lá estudando fotografia. E tive a oportunidade também de ganhar uma bolsa para estudar na Alemanha. Fiquei um semestre lá estudando e depois voltei para o Brasil. Então, acho que essa busca pelo estudo foi o início da minha jornada com a fotografia. Eu saía com a câmera, tripé e ia fotografando. Ia fotografando as pessoas que eu achava interessantes, as pessoas que deixavam ser fotografadas. E também muito guiado pela minha atenção mesmo, sabe? No momento que eu estava na cidade caminhando, a minha decisão de ir para a esquerda ou para a direita era totalmente aleatória, baseada no que me chamava a atenção. Eu tinha um professor na Academia de Belas Artes que sempre falava comigo que quando a gente vai fotografar alguém, a gente está procurando se fotografar também, sabe? Então, tem uma coisa muito de sentir. Os projetos, eles vão se criando através do meu percurso mesmo, sabe? Então, por exemplo, esse eu estava muito voltado para a questão do retrato. O ano passado eu apresentei aqui em Belo Horizonte outras exposições também que estavam mais voltadas para a questão do território, sabe? Pensar na cidade, pensar como que a gente vive, pensar nas fronteiras da cidade. Esse projeto, ele é a conclusão do meu curso de mestrado na Itália e ele é uma busca por um reconhecimento através dos comerciantes, um reconhecimento de si mesmo, sabe? Uma procura por fazer parte de algo maior, uma procura por ter um sentimento de pertencimento na cidade. Ele é composto por mais de 40 retratos, dos quais aqui na Casa Fiat a gente fez um recorte de 14 retratos. Tem alguns também projetados lá fora. Então, é um projeto bem extenso de trabalhar não só a questão do retrato, mas também a questão do território, né? Porque é uma deriva pela cidade, né? Nos retratos, as pessoas, elas estão inseridas no ambiente e cada ambiente com seus produtos bem definidos. Então, acho que cada ambiente, quem vier aqui pode observar que tem alguns produtos que eles fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida, está na nossa casa, né? Por mais que aqui sejam fotografias feitas na Itália, a vida é muito parecida, né? Então, essas fotos, o que eu pretendo com elas é que elas daqui a, não sei, 100 anos, elas sejam uma janela para o tempo, uma janela para o passado. Uma pessoa que vai folhear um livro futuramente que tem essas fotos vai poder observar o que a gente usava, a roupa que a gente usava, os produtos que a gente utilizava em casa. Então, acho que a importância é para essas pessoas, para mim mesmo e também para a cidade, sabe? Porque é um patrimônio histórico mesmo. A fotografia, ela é muito, muito profunda, né? Ela mudou a história do mundo e continua mudando, sabe? Então, a fotografia, para mim, na realidade, é quase como algo mágico, sabe? É uma caixinha mágica que tem o poder de parar o tempo. Fotografia esportiva, não adianta só você chegar e pegar um bom equipamento e fotografar. Não é isso, você tem que estudar o tempo todo. Então, a dinâmica nessa hora é muito importante, você tem que ficar ligado. Um olho na câmera, o outro olho fica aberto, você está vendo o que está acontecendo ao seu redor e você tem que disparar na hora certa para pegar o lance. Você tem que estar atento, assim, a um milhão de coisas, de jogadas e, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. E a gente, às vezes, fica muito preocupado com o lance da comemoração do gol, né? E, às vezes, a comemoração do gol, ela não é o instante decisivo da partida. Normalmente, a gente tem um posicionamento, você chega no estádio, você já tem noção, com o tempo, você já sabe onde o cara vai correr para comemorar o gol, onde as jogadas são melhores. Então, a gente, às vezes, acomoda com isso, você chega ali, normalmente, todo mundo já respeita o espaço, você chega, senta ali e espera. Hoje, a eficácia, assim, da câmera, velocidade, tudo, de um bom equipamento, equipamento profissional, você simplesmente, você seguiu, você segue o lance ali, você segue o jogador, você segue o jogador. Isso depende do local que você está também, igual eu te falei, o cara fica atrás do gol, ele pega o jogador de frente. Às vezes, eu que fico no meio de campo, eu estou atrás, eu pego, às vezes, você pega o jogador de costas, você pega ele de lado, mas, às vezes, dá um lance mais bonito. Você pega o cara, ele está preparando para chutar, então, você põe a máquina em velocidade, você faz, assim, dez fotos ali, no disparo ali, às vezes, fica muito bonito. Porque fica bonito, você pega aquela sequência toda, como se fosse uma filmagem. A gente manda foto com menos de dez minutos de jogo, a gente já tem que estar enviando. Então, assim, as fotos já vão para a rede social, já vão para o mundo inteiro com seis, sete, oito minutos de jogo. É o tempo todo fotografando e transmitindo as fotos. Os fotógrafos, o cara está fazendo a foto ali, ele já manda a foto para as agências, na mesma hora já está na internet. Que é prova tanto que os jogadores já ficam todos ali atrás com o banquier, com o notebook, ele transmitindo foto. A fotografia, ela alcança, assim, milhões de pessoas que não estão ali, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu não vejo o esporte hoje sem a fotografia, sabe? Sem o registro daquela emoção, aquela coisa. A fotografia, ela conta a história daquele momento, ela deixa essa história, ela serve de exemplo para outros fotógrafos. E a gente apaixona pelas imagens que a gente vê, sabe? Você vê o Pelé, por exemplo, dando uma bicicleta, uma foto que marcou muito, assim, que é muito legal. Fotos que até, assim, que eu fiz, assim, para o registro do clube nesses dez anos, que acho que imortaliza, sabe? Essa emoção, essa coisa do clube. Porque é muita paixão envolvida. Então, quando você fotografa e consegue pegar esse momento da torcida também, é sensacional. E hoje você tem grandes nomes na fotografia aí, grandes mulheres na fotografia, e muito poucas referências na fotografia esportiva. São pouquíssimas. Eu tive o privilégio, porque eu considero um privilégio poder ter registrado alguns jogos das Olimpíadas, né? E ver ali, poxa, aquele tanto de mulher, vaidosas, elas usam batom, tom de lápis, cabelo arrumado, com um arquinho. É, eu acho muito legal, assim, pelo fato de ver a ascensão da mulher, de ver a mulher crescendo no esporte. Chegava ali, chegava ali, o espetáculo é como se diz, são os 22 jogadores ali. Aí não tem dirigente, não tem nada, são os 22 dentro do campo. A vida inteira eu achava interessante, eram os caras que patrocinavam esse evento. Então, quem patrocina um evento desse, igual assim, do velho Mineirão, você chegava lá no Mineirão, simplesmente, quem estava lá ralando? É o pessoal que está lá na porta, os vigias lá, os seguranças lá. É o pessoal que trabalha na cantina, o pessoal da faxina, são os gandulas. Eu acho muito, 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 até incrível, muito bonito, assim, devido à amizade que você tem com o pessoal e simplesmente outra coisa, e saber que eles fazem parte da festa. E ninguém, ninguém dá valor nisso. E é uma coisa justa, eu acho o seguinte, que tem que fazer sim. Eu acho que o pessoal merece. É uma coisa bem cultural, né? Assim, a relação do brasileiro com a bola é uma coisa que, pra mim, eu acho que vem de berço. O brasileiro tem essa paixão. Olha, eu acho que o brasileiro gosta de futebol, eu acho que pela popularidade, sabe? É, futebol hoje é muito fácil, é, qualquer latinha vira uma bola, bolinha de papel vira bola, é, dois chinelos viram um gol, né? Assim, eu acho que é pela popularidade mesmo. O Brasil é o país do futebol. Isso aí eu acho que já diz tudo. Porque em tudo quanto é lugar, tem crise política, tem de educação, tem tudo, não sei o quê, mas o pessoal tá com a bolinha lá. O pessoal tá com a bolinha. O menino, hoje até a mulher, até o feminino. Já, não sei o quê, já tem ligado uma bola de futebol. Se Deus é brasileiro, o futebol também é brasileiro. A foto que marcou muito é uma foto do Cartier-Bresson, francês, que fundou a Agência Magno. E é uma foto de guerra, na qual tem um muro, foto em preto e branco, é claro. Tem um muro, um buraco naquele muro, com marcas de bala, e do outro lado do buraco, crianças brincando. Até uma criança com muleta. Essa foto me marca muito porque mostra como que ainda, mesmo que debaixo de uma guerra, debaixo de uma chuva de balas, ainda conseguimos ter a inocência de ser criança. E aquela moldura feita pelo buraco causa uma imersão dentro daquela foto, que causa um pouquinho de dor, ao mesmo tempo um pouco de alívio quando vê o sorriso daquelas crianças. E aí I feel just like an open book Exposing myself in this neighborhood Talking to people as if I knew the world Thinking that everyone has gone through different kinds of hurt Lately I found myself Thank you for listening to people as if you're 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 listening